Hong Kong, uma das cidades mais ricas do mundo. Este centro do comércio mundial se viu sitiado pelo ar. A cidade superou a capacidade de seu pequeno aeroporto. Uma invasão de jatos comerciais colocava em perigo a vida dos habitantes. A ineficiência ameaçava sufocar a artéria vital da cidade, o comércio. Hong Kong precisava desesperadamente de um novo aeroporto internacional, mas não havia terreno para isso. A solução deste problema deu origem a um dos mais complicados projetos de engenharia civil da história. Os construtores estimavam que o projeto levaria décadas. Eles teriam apenas sete anos. Conseguiriam os engenheiros executar um projeto tão extremo? Aeroporto John F. Kennedy, em Nova Iorque. O voo 889 da KT Pacific prepara-se para decolar. Seu destino é Hong Kong, mas ele está prestes a voar para o desconhecido. Os pilotos já fizeram esta rota centenas de vezes, mas nunca desta maneira. No momento em que o avião decola de Nova Iorque, em Hong Kong, o aeroporto fica repentinamente às escuras. Não é uma queda de energia. É um acontecimento histórico. A conclusão de quase uma década de projeto e construção. Hong Kong acabava de desativar um dos maiores aeroportos internacionais do mundo. E, com aviões a caminho, toda sua operação, funcionários e equipamentos, deveria ser transferida para outro local, em apenas sete horas. Era o último obstáculo de uma corrida de sete anos para concluir um dos maiores e mais ambiciosos projetos de engenharia civil do século XX. Tudo começou na década de 80, quando Hong Kong passou por um momento crítico. No século XX, Hong Kong tornou-se uma das maiores economias do mundo. Mas seus arranha-céus mascaravam uma fraqueza evidente. O aeroporto Caetac Perigoso e antiquadro, o aeroporto localizava-se no coração da cidade. O Caetac tornava cada voo para a cidade um namoro intenso com o desastre, obrigando jumbos enormes a passar entre montanhas e rente às coberturas de prédios de apartamentos. O Caetac teve mais de seis acidentes ou situações de risco nas últimas duas décadas. Neste acidente de 1993, o avião saiu da pista, ferindo 22 pessoas e matando duas. E havia mais um enorme problema, os aviões de carga. O aeroporto só tinha uma pista. E se tornaram um grande entrave para o comércio global. O aeroporto antigo de Hong Kong não podia continuar operando voos de carreira. E, acima de tudo, aviões de carga. Hong Kong tem a maior operação aeroportuária de cargas do mundo. Com bilhões de dólares em jogo, aumentava a pressão para que Hong Kong construísse algo que a livrasse daquela encruzilhada. Mas onde? A cidade estava abarrotada, sem um único pedaço de terra disponível. Só havia uma possibilidade. Construir um aeroporto no mar. A proposta foi um choque. Ela exigiria a construção de uma nova ilha no mar do sul da China. Na ilha, seria construído uma maciça infraestrutura de apoio, capaz de receber os maiores jatos do mundo e o maior terminal de passageiros da Terra. Mas esse grande aeroporto era apenas uma pequena parte do projeto. Para agilizar o tráfego de passageiros e carga no aeroporto, o projeto também previa 35 quilômetros de autoestradas e túneis. E um novo sistema ferroviário de alta velocidade. Além da mais longa ponte dupla suspensa do mundo. Os urbanistas sabiam que, sem um novo aeroporto, a segurança e a economia de Hong Kong corriam um sério perigo. A cidade de Hong Kong apresentou o mais ambicioso projeto de engenharia do mundo. Um sistema de pontes, dúneis e ferrovias, além do maior terminal de passageiros jamais construído. De acordo com as estimativas, em condições normais, o projeto levaria entre 10 e 20 anos. Mas as condições não eram normais. O projeto precisava ser concluído em apenas 7 anos. E o prazo apertado não era a única dificuldade. Acordos políticos feitos no século XIX somaram uma reviravolta única a esta façanha do século XXI. Hong Kong era colônia inglesa desde a Guerra do Ópio. Mas, como parte do Tratado de Paz assinado em 1898, a Inglaterra concordara em devolver o território à China 99 anos depois. Esse prazo vencia em apenas 7 anos. Ninguém sabia como a mudança no governo afetaria a economia ou o novo aeroporto de Hong Kong. Só havia um modo de garantir que alguns políticos não interrompessem a construção. Concluir o aeroporto antes da mudança de mãos. O aeroporto era um peão daquele grande jogo de xadrez, daquele xadrez político que estava sendo jogado. Mas Hong Kong é um lugar único, onde se pode fazer muita coisa para melhorar a vida das pessoas. E a ética profissional chinesa é admirável. Seria difícil ter o progresso que tivemos aqui em muitos outros países do mundo. A corrida começou em setembro de 1991. O primeiro desafio, criar o terreno para o aeroporto. Os engenheiros estavam de olho em duas pequenas ilhas rochosas, chamadas Chek Lap Kok e Lam Shao, a 26 quilômetros da ilha de Hong Kong. Mas nenhuma delas era grande ou plana o bastante para abrigar o aeroporto. Uma coisa era certa. Primeiro, as montanhas tinham que desaparecer. Era hora de o exército de trabalhadores começar. Com o auxílio de equipamentos gigantescos, eles removeram 200 milhões de toneladas de entulho. Mas aquele material todo não seria desperdiçado. Ele em breve seria utilizado em um aterro, transformando as duas pequenas ilhas em uma grande ilha. Mas antes que isso pudesse acontecer, o fundo do mar devia ser limpo. Para esta tarefa, entrou em cena a maior frota de dragas submarinas do mundo. Como aspiradores de pó gigantes, seus tubos submarinos limparam o fundo do oceano, removendo uma camada de lodo de 12 metros de espessura, deixando exposta a rocha que estava embaixo dela. O fundo limpo constituiu uma base sólida para o que viria a seguir. Uma camada de areia. Seguida da pulverização dos restos das montanhas. A cada caminhão, o espaço entre as duas ilhas tornava-se menor. Todos estavam sob uma extraordinária pressão do tempo. Foi um dos maiores exercícios de deslocamento de terra da história do mundo. Trabalhando noite e dia, centímetro a centímetro. Os operários, na terra e no mar, lentamente transformaram duas ilhas em uma. Quando terminaram, eles haviam deslocado mais de 500 milhões de toneladas de terra. O suficiente para encher 200 coliseus. A medida que a ilha do aeroporto tomava forma, as equipes de operários iniciavam a tarefa de ligar a ilha à cidade. Os projetos previam túneis, pontes e estradas a serem construídas em 35 quilômetros de terra e água. Os engenheiros logo se depararam com um problema. Encontraram uma maneira de sair de Hong Kong, atravessando a Enciada Vitória. Dois túneis para automóveis já haviam sido construídos no local décadas antes. Mas estavam sobrecarregados com o tráfego, que chegava a causar engarrafamentos de duas horas no horário de pico. Um terceiro túnel, muito maior, era necessário. Ele precisava ser largo o bastante para suportar seis novas pistas. Os engenheiros criaram um projeto para construir um túnel por debaixo da água, utilizando segmentos feitos de concreto e aço. Os segmentos eram produzidos em uma pedreira perto da Enciada, a 15 quilômetros da saída do túnel. Cada um deles pesava 32 mil toneladas, o peso de um transatlântico carregado. Quando uma parte era concluída, os construtores selavam as duas extremidades e inundavam a pedreira. Os segmentos do túnel eram levados até a Enciada. Ao chegar em sua localização final, a vedação era aberta, inundando o segmento e fazendo-o afundar. Mergulhadores guiavam segmentos para seus lugares. Macacos hidráulicos poderosos uniam os segmentos e vedavam as juntas. Então, operários fecharam as conexões finais pelo lado de dentro e o túnel foi concluído. Ele fica a mais de 15 metros debaixo d'água e estende-se por 2 quilômetros, ligando a ilha de Hong Kong ao continente. Com a conquista do canal, surgiu um desafio ainda maior. Ao longo da estrada que ligaria Hong Kong ao aeroporto, havia mais uma travessia marítima a vencer. Os quase 5 quilômetros entre o continente e a ilha Northern Tower. Inicialmente, os projetistas pensaram em construir outro túnel submarino, mas o canal era fundo demais. E o tráfego naval na superfície tornaria a construção submarina perigosa demais. Assim, os engenheiros tiveram que encontrar outra solução. Eles propuseram não uma, mas duas grandes pontes longas o suficiente para cruzar o canal e alta o bastante para permitir que até os maiores navios passassem por baixo. A maior, com mais de 2,5 quilômetros, seria a maior ponte suspensa do mundo. Mas era uma proposta arriscada. A ponte teria que suportar uma das forças mais destrutivas da Terra. Os tupões. Ventos de mais de 300 quilômetros por hora. Cerca de 8 tupões atingem Hong Kong a cada verão. Qualquer ponte construída aqui teria que comprovar sua força no laboratório. Para entender como o vento afetaria a estrutura, os engenheiros primeiro criaram modelos virtuais. Este modelo simula a oscilação de uma ponte suspensa diante de um vento de 65 quilômetros por hora, mil vezes amplificada, permitindo que os engenheiros identificassem possíveis falhas no projeto. Usando os dados coletados, os engenheiros construíram uma maquete em escala. Eles a colocaram em um túnel de vento e a sujeitaram à simulação de um tupão de categoria 10. Os resultados foram perturbadores. A ponte se tornava instável sob a ação de ventos fortes. Como os projetistas não podiam fazer uma ponte mais curta, a fizeram mais pesada. Embaixo da via principal, eles colocaram uma plataforma para trens e mais duas faixas de rolamento. O projeto fortaleceu a ponte. Ele resolveu um problema em potencial e ainda aumentou sua capacidade. Mas, para os construtores, o projeto aumentava os riscos. Agora, eles precisavam construir a maior ponte suspensa de dois andares da história, sem tempo extra para tal. Primeiro, o local da construção foi nivelado. Então, duas grandes torres foram erguidas. Elas eram comparáveis a arranha-céus, com mais de 60 andares cada uma. O plano era instalar cabos de suspensão nessas torres para suportar a pesada plataforma viária. Mas os cabos gigantes deveriam ter um metro de diâmetro e cada um pesava 13 mil toneladas. Em razão do peso, os cabos não podiam simplesmente ser montados no chão e içados para o local. Em vez disso, os construtores usaram uma técnica engenhosa, mas arriscada. Eles montaram cabos no ar. Duas rodas de fiar, indo e voltando, passaram inúmeros cabos menores entre as torres. A cada passagem, o cabo principal ganhava cor. Não era trabalho para qualquer um. Era preciso tolerar a altura e ter nervos de aço. Trabalho para especialistas, como os engenheiros jacas. Como os sherpas, eles vinham das colinas próximas ao Monte Everest, no Nepal, e tinham uma longa experiência em alpinismo. Com as mãos e com ganchos, os jacas esticaram os enormes cabos de aço de uma torre à outra. Os engenheiros sabiam que, durante a colocação dos cabos, a ponte estaria particularmente vulnerável à ação do mau tempo. Se um tufão atacasse repentinamente, poderia rompê-los, arremessando milhares de cabos de aço pelo ar, como chicotes. Assim, correndo contra o tempo, os jancos esticaram 86 mil quilômetros de cabos de aço pelo ar em apenas nove meses. Havia cabos suficiente para dar mais de duas vezes a volta ao mundo. Após a colocação dos cabos, a última e mais perigosa parte do projeto pode ser concluída. com a instalação das grandes plataformas da ponte. Cada parte pré-fabricada pesava 900 toneladas e, para ser instalada, tinha que ser levantada a partir de uma barca, 60 metros abaixo. Começando pelo centro e indo em direção às torres, os construtores ergueram cada parte ao seu lugar. Finalmente, cinco anos após o início do projeto, a ponte estava pronta. A pressão provavelmente impulsionou o projeto. Ela movimentou a engrenagem e a coisa tinha que funcionar. E se não tivesse sido a pressão, podíamos muito bem termos deparado com algo que nos deixasse parados por um tempo. É incrível para mim e para os outros termos construído este monumento, esta espécie de ponte para o futuro. A conclusão da ponte e do túnel representavam duas ligações cruciais entre a cidade e o novo aeroporto. Mas, agora, essas duas obras precisavam ser conectadas. Isso significava construir duas estradas bem no meio de um dos lugares mais engarrafados do planeta. A cidade de Hong Kong já tinha construído a maior ponte de dois andares do mundo e um túnel de dois quilômetros sob a Enciada Vitória, ambos em tempo recorde. Agora, era hora de construir as artérias que uniriam uma ao outro. A primeira era a autoestrada Kuaishun. Ela levaria o tráfego do túnel para 15 quilômetros ao sul da costa em direção à nova ponte. Para manter o porto de Kowloon aberto e o tráfego circulando, os construtores foram obrigados a construir uma nova estrada acima de outra com 15 pistas de rolamento. E isso não era tudo. Para minimizar os engarrafamentos, os operários só podiam trabalhar à noite. Os operários lutaram para construir a primeira autoestrada aérea de Hong Kong. Enquanto isso, a outra estrada, o elo final da cadeia, também estava em construção. Esta estrada de 12 quilômetros chamada North Lautau levaria o tráfego da ponte para o aeroporto. Mas esse último trecho também representava um grande desafio de engenharia. O terreno onde a estrada deveria ser construída era composto de colinas rochosas. Assim, os engenheiros propuseram uma solução inusitada. Eles decidiram estender a costa um quilômetro para dentro da baía. A autoestrada North Lautau foi um trabalho de criação de terreno. Ele incluiu a dragagem de muito material do leito do mar, a construção de nove quilômetros de quebra-mar e colocação de 25 milhões de metros cúbicos de terra atrás do quebra-mar. Então, em cima disso, ficariam o sistema rodoviário, a estrada de ferro até o aeroporto e toda a infraestrutura de apoio ao aeroporto, incluindo dutos de água, gás, telefone e tudo mais. Os construtores despejaram mais de 23 milhões de toneladas de rochas no oceano. Pedra suficiente para construir um muro de um metro e meio de altura entre Moscou e Madri. Em virtude da grande atividade, concluímos, em quatro ou cinco anos, o trabalho de dez, quinze anos. Quando este elo final fosse concluído, o caminho estaria completo. Uma estrada que partia do aeroporto, localizada em uma ilha feita pelo homem, seguindo por doze quilômetros de estradas costeiras, passando pela maior ponte suspensa do mundo por dez quilômetros de estrada e através de um túnel submarino que levava a Hong Kong. Seriam feito e tanto. Mas não era tudo. A nova estrada era ótima para carros e caminhões, mas não representava nada para os dois milhões e quatrocentos mil usuários do metrô. Assim, os engenheiros decidiram incluir um trem de alta velocidade. Foi um feito histórico. Em qualquer lugar do mundo, a estrada de ferro é montada depois, mas nós tivemos a oportunidade de projetar a estrada de ferro junto com o próprio aeroporto. O novo expresso para o aeroporto precisaria de uma grande estação em Hong Kong. Mas, como havia acontecido com o aeroporto e com a alta estrada, não havia terreno ocioso. Então, como ocorrera antes, os engenheiros criaram 20 hectares de terra na Enciada Vitória. Em apenas dois anos, a nova estação estava pronta. era o saguão de entrada do distante aeroporto. Aqui, os passageiros podiam fazer o check-in para seus voos e se acomodar para uma viagem de 20 minutos embaixo da Enciada, através de pontes, ao longo da costa, até sair do trem no maior terminal de passageiros do mundo. Só havia um problema. O terminal ainda não existia. Apenas dois anos antes da data de conclusão do projeto, finalmente iniciou-se a construção do complexo do terminal. O projeto previa o maior espaço fechado do mundo. Mas quando começaram as obras da enorme fundação do terminal, os construtores fizeram uma descoberta terrível. As marés forçavam a água dos lençóis subterrâneos para dentro das fundações. Se aquilo não fosse corrigido, a água empurraria o terminal para fora das fundações, todos os 500 mil metros quadrados de terminal. Os engenheiros sabiam que não podiam lutar contra as marés. Eles precisavam de uma maneira de segurar o prédio, anulando a pressão. usando enormes batistacas, eles comprimiram enormes pilares de concreto dentro do solo. Cada um pesava 20 toneladas. Os pilares atravessavam a camada de terra até chegar ao fundo do mar, literalmente prendendo o terminal à rocha. com as fundações seguras, as obras do terminal podiam começar. Ele coroaria todo o projeto, um terminal de passageiros de proporções épicas. Sua forma de pássaro simboliza o voo. Mas quando a construção estava prestes a começar, os gerentes do projeto fizeram outra descoberta perturbadora. Seria impossível construir o terminal a tempo de cumprir o prazo. Os gerentes de projeto e o governo chinês começaram a pensar em uma solução que permitisse que a construção não fosse interrompida durante a transição para o governo chinês. Enquanto as negociações prosseguiam, os engenheiros corriam com a tarefa de construir o telhado do terminal. Por sorte, sua construção foi rápida. Ele era formado de treliças de aço produzidas em larga escala. Os construtores criaram uma enorme linha de montagem para construir 136 segmentos de telhado idênticos, cada qual pesando 125 toneladas métricas e reunindo mais de 100 mil peças independentes. mas os segmentos eram tão grandes que não podiam ser transportados com os equipamentos existentes. Então, os engenheiros inventaram isto. Um transporte robótico enorme, pilotado por um único operador, através de controle remoto. Uma vez no local, gruas gigantes da altura de um prédio de 20 andares ergueram cada peça até seu local. do outro lado da ilha, os operários erguiam o terminal de cargas do aeroporto. Uma infraestrutura de última geração, projetada para lidar com a enxurrada de containers que circularia pelo aeroporto todos os dias. quando terminado, 9 bilhões de dólares em cargas seriam mandados para seu destino anualmente, praticamente sem passar por mãos humanas. Na verdade, o terminal de carga seria tão automatizado que toda a sua estrutura seria como um robô gigante. na primavera de 1997, a construção estava em ritmo acelerado. Faltavam apenas alguns meses para a data de entrega, quando a China passaria a governar Hong Kong. as duas últimas partes do túnel Western Harbour estavam ligadas. Em Kowloon, os operários assentavam a última camada de pavimentação na nova estrada elevada. Os trilhos que levariam o novo trem expresso até o aeroporto estavam sendo finalizados. 1º de julho de 1997, dia da entrega. Os 156 anos de possessão inglesa chegavam ao fim. O presidente chinês Zhang Zemin aceitou a volta de Hong Kong à China. Nos bastidores, as incansáveis negociações davam resultados. O governo chinês concordou em dar mais um ano para a conclusão do aeroporto. A equipe de construtores sabia que não havia tempo suficiente. Isso porque o aeroporto utilizaria uma série de novas tecnologias que incluíam novos sistemas de controle de tráfego aéreo. de informações de voos, de controle aduaneiro e de segurança. O prazo de um ano não era suficiente para testar esses novos sistemas. A maior preocupação era o sistema automatizado de transporte de bagagens. ele foi criado para ser o maior sistema do gênero. Quase 20 quilômetros de esteiras e separadores de bagagens que ocupavam todo o porão do terminal. capazes de levar centenas de milhares de malas por dia ao seu destino. O sistema também devia fornecer um sistema contínuo de rastreamento e o melhor sistema de segurança disponível. Os engenheiros não esperavam que um sistema tão grande e complexo funcionasse perfeitamente antes de muitos testes. Mas no dia 6 de julho de 1998 havia chegado a hora. Sete anos de corrida contra o relógio a um preço de 20 bilhões de dólares. E 10 milhões de homens horas haviam chegado a hora da verdade. era preciso fechar o antigo aeroporto, desviar todo o tráfego aéreo e transferir todos os funcionários e equipamentos para o novo aeroporto em apenas sete horas. Enquanto isso, a milhares de quilômetros dali, o voo 889 da Cape Pacific sobrevoava o Havaí. Ele seria o primeiro avião a pousar no novo aeroporto às seis e meia da manhã. A 1h17, as luzes da pista do velho aeroporto de Kaetak foram desligadas pela última vez. Adeus, Kaetak. Obrigado. 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 Antes do amanhecer no dia sete de julho de 1998, o enorme comboio da mudança estava a caminho. Seriam necessárias mais de oitocentas viagens para transportar os equipamentos e funcionários antes que o novo aeroporto internacional de Hong Kong finalmente estivesse equipado em operação. Quando o sol nasceu, o novo controle de tráfego aéreo fez contato com seu primeiro cliente. o aeroporto internacional de Hong Kong estava funcionando. Apenas sete anos após o início das construções de um dos maiores projetos de infraestrutura do século XX, o voo 889 da Cape and Pacific pousava no novo aeroporto internacional de Hong Kong. Foi muito emocionante. Foi a primeira aeronave que pousava aqui com passageiros. todos estavam muito felizes comemorando muito. Mas a exaltação logo se transformou em preocupação. O sistema de informação de voos entrou em pane, causando grandes problemas no terminal de passageiros. Os monitores se apagaram. os números dos portões se embaralharam e milhares de passageiros se atrasaram. No terminal de cargas, a situação estava ainda pior. A comunicação com o aeroporto Caetac fora perdida. E um importante banco de dados foi acidentalmente apagado. O aeroporto tecnologicamente mais avançado do mundo foi obrigado a separar toda sua carga manualmente. Mas eles não conseguiram. Logo, a pista estava abarrotada e o aeroporto foi obrigado a recusar 50 mil toneladas de carga. Foi uma inauguração decepcionante. Mas nos dias seguintes, as coisas começaram a melhorar. Aos poucos, os engenheiros encontraram as soluções para as falhas técnicas. Em semanas, o número de passageiros começou a subir, com mais de 500 voos chegando e saindo a cada dia. o dobro da capacidade máxima do aeroporto do Caetac. No terminal de cargas, o separador gigante finalmente funcionava bem, como planejado. O grande labirinto de elevadores e gruas automatizadas separava e estocava 4 mil toneladas de carga por dia. Meses após sua inauguração, o aeroporto tinha se tornado o novo coração da cidade, com a vida econômica de Hong Kong correndo em suas pistas. Mas a natureza reservava uma última surpresa para o jovem aeroporto. Apenas um ano após a inauguração, o Tufon Sun atingia Hong Kong. Os ventos atingiram 150 km por hora e bem no meio da tempestade, o Roll 233 da China Air com 315 passageiros começava sua aproximação. O avião já havia tentado pousar uma vez, mas tinha arremetido e voltado para o céu. em uma decisão fatal, os pilotos tentaram o segundo pouso. Nos últimos segundos, a asa direita do avião inclinou batendo na pista. O avião virou e deslizou na pista. As equipes de resgate correram para o avião em chamas. três pessoas morreram e mais de duzentas ficaram feridas. Foi o primeiro acidente sério no aeroporto internacional de Hong Kong. Ele deu origem a uma legislação aeronáutica mais rígida e a uma melhoria no radar meteorológico. O novo sistema infravermelho ajudaria a prevenir acidentes do gênero no futuro. mas e quanto à estrutura do terminal em si? Uma estrutura tão ampla poderia resistir a um desastre ainda maior? O ano é 2010. Um tufão de categoria 10 com ventos de mais de 450 quilômetros por hora atinge Hong Kong. A tempestade segue diretamente para o aeroporto e o plano de emergência é utilizado. O controle de tráfego do aeroporto desvia os aviões para outros aeroportos e as partidas são canceladas. Mas há uma preocupação maior. O prédio de vidro do terminal é vulnerável. Os engenheiros temem que o prédio seja arrancado de suas fundações. O prédio treme e estala. Então ouve-se o barulho de vidros quebrando. É algo assustador mas isso alivia a pressão do vento salvando o prédio. A maior estrutura fechada do mundo sobrevive com danos mínimos. Durante sua construção o aeroporto de Hong Kong era a maior obra de infraestrutura do mundo superando tremendos obstáculos logísticos técnicos e políticos. As lições aprendidas aqui são inestimáveis para o futuro de outras cidades e países. Não há exemplo mais inspirador de uma mega construção do que o aeroporto internacional de Hong Kong versão brasileira clone e aí também o 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